TV Cidade está de volta! Você tem medo de falar em público? Resolva esse problema! Participe do curso de oratória com o comunicador Reginaldo Rodrigues. Você vai aprender todas as técnicas dos grandes comunicadores em um curso dinâmico e prático. Indicado para políticos, empresários, advogados, professores, gerentes, vendedores, líderes e todos aqueles que precisam de uma comunicação eficaz. Faça já sua reserva na Associação Comercial, pois as vagas são limitadas. As aulas começam no dia 3 de agosto. Em Lagoa da Prata, os proprietários de lotes com menos de 200 metros quadrados agora poderão fazer a escritura do imóvel. O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal. Para se conseguir a labratura da escritura de um lote, além de vários outros procedimentos, o lote deveria ter no mínimo 200 metros quadrados. Essa realidade não mudou necessariamente, mas a partir da nova lei, o proprietário pode requisitar a escritura, mesmo que o lote tenha pouco menos de 200 metros. A Câmara Municipal de Lagoa da Prata aprovou um projeto de lei que já está em vigor. Para falar sobre esse projeto e sobre os benefícios que as pessoas que têm esses lotes menos de 200 metros terão, a gente conversa agora com o Dr. Jean, da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata. Dr. Jean, qual a necessidade de se criar esse projeto e como a política funcionava antes dele? Bem, historicamente, sempre existiam pedidos para que se possibilitasse a labratura de escritura de lotes menores que 200 metros quadrados, que é o padrão em Lagoa da Prata. Em geral, eram feitas leis esporadicamente no sentido de se permitir a labratura por um curto espaço de tempo. Então, o proprietário que tivesse um lote, por exemplo, de 180, 160, até um mínimo de 150 metros quadrados e que tivesse sete ou oito metros de frente, isso varia conforme a lei, era permitido durante um período curto, de um mês, por exemplo, que essa pessoa lavrasse a escritura. Com isso, o problema que se gerava é que a população já ficava esperando. Muita gente já dividia o lote pensando, dentro de alguns anos vai ter uma lei permitindo a regularização. Então, essa lei nova é uma lei definitiva, ela não é uma lei que cria uma janela no tempo que permita, durante um curto espaço, fazer a transferência do imóvel. Hoje, essa lei, depois de uma discussão no Conselho da Cidade, ela permite que seja feita a qualquer tempo, ela não está limitando o tempo para lavrar a escritura, desde que o imóvel tenha sido construído, um imóvel que tenha 150 metros quadrados, com no mínimo sete metros de frente, que haja uma edificação nesse imóvel com data anterior a 1º de janeiro de 2007. Essa data de 1º de janeiro de 2007 é a data em que entrou em vigor o plano diretor do município de Lagoa da Prata. Esse projeto também mexe um pouco no ramo imobiliário. A gente vai conversar com a doutora Janaína Amorim Souza, ela que é corretora e advogada de imobiliária. Janaína, o que isso muda perante o ramo imobiliário? Eu acredito que vocês devem ter vários clientes nessa situação. E o ramo imobiliário vê esse projeto como muito bem-vindo. Por quê? Porque ele trará um benefício muito grande para aquelas pessoas que têm as suas situações irregulares. Haverá uma maior versatilidade naqueles que estão aqui no ramo imobiliário. A gente percebe quantas pessoas, são várias as pessoas que possuem o imóvel em comum, o que que traz de prejudicial? A pessoa não pode vender, fica entre a situação com o outro, que ela tem que resolver, então ela fica amarrada, de certa forma, àquela situação. A pessoa, quando ela tem um imóvel nessa situação, ela se vê obrigada a fazer uma ação de uso campeão para regularizar. E muitas dessas pessoas que têm esses imóveis são de situações financeiras que dificultam. Então, vão ter muitas oportunidades de regularizações, cuidando. Certamente, no projeto, cuida-se para que não haja a ocupação antrópica, que isso também é muito importante para o paisagismo da cidade. Então, fique claro e ressaltando que esse projeto refere-se aos, aqueles casos de pessoas que já têm essas ocupações. E foi muito bem elaborado, para não causar, hoje a pessoa, ah, eu vou adquirir, vou financiar 150 metros quadrados. Aí o que que ocorre? A pessoa vai partir um loto de 300 metros e vai cair na ocupação antrópica. A pessoa vai partir um loto de 300 metros quadrados.